Olá gente, vamos fazer mais uma aula no Conselho de Titanos, meu nome é Cristiane, a gente vai fazer mais uma aula de estudos, baseado na coreografia Catarina Riffel Anderson. O primeiro movimento que a gente vai fazer é uma onda simétrica, ou seja, ele vai quadrando fazendo essa onda e fazendo essa fase 1-1, que é o que ele começa a coreografia fazendo. Como é que faz isso? É parecido com o que a gente fez e não era simétrica, só que agora a gente vem quadrando um pouco mais fácil e o nosso tórax acompanha o tórax dela e vice-versa. Então, lembra de jogar a extremidade do corpo para um lado e o centro do corpo para o outro. Então, vai repetindo e entrando na base. Quando diminuir, acabou o passo. outro movimento que a gente faz. Então, dentro desse movimento da aula passada que a gente fez, a gente pode deixar a fazer o que a gente chama de padrão apagado, tanto de um lado quanto do outro e finalizar e voltar, no caso dele, para a base 1-1. Como é que faz isso? Veio com a dama, começamos na onda. Eu, preferencialmente, gosto de voltar para a dama para a dama. Eu vou continuar e voltar para trás, junto com a dama comigo. E aí, depois, a mão atrás da dama, ela se mantém nas costas dela, dando suporte. E o que vira são seus braços ao redor dela. Isso vai dar mais estabilidade para a dama. E, importante, volta na cabeça para a dama. E aí, você volta com ela. E volta na base 1-1, que é o que eles estão fazendo. Então, direto, vai, deixa a dama vir, pode virar para o outro lado, deixa a dama ficar de frente, retorna com ela e acabou. Ok? Outro movimento de Jesus, baseado nesses últimos passos. Então, a gente vai fazer o mesmo padrão apagar, e levar para a dama. Só que, na hora de voltar, quando a dama vier aqui para frente, a gente vai trazer e voltar com ela para o cambré. Então, deixa a dama vir, traz ela de volta e acabou. Então, de novo, fez a dama apagar. Quando a dama. Quando a dama estiver aqui para frente, vai, traz, desce, cambré. E volta, mais uma vez, passo a passo. Como fazemos? Passo a passo para vocês. Traz a dama, chegou aqui na frente. Traz ela de volta. Até a dama, chegou aqui na frente. Até a gente fez igual. Agora, só avança um pouco mais. Deixa a dama descer. Traz de volta. E acabou a dama. Ok? Mais um movimento. Um movimento. Ainda nessa base de vôo. A gente vai fazer, ó. Afastou e traz a dama. É muito similar ao movimento que a gente fez antes. Só que a diferença aqui é o afastamento Como é que a gente faz isso? Primeiro, afastar é fácil Agora, mãos perto da escada da dama E aí eu viro, viro como? Meu braço direito me leva para o lado esquerdo E aqui eu começo a acompanhar a cabeça da dama com os meus braços e meu corpo Enquanto a mão dá sustentação ali na escada Dama chegou aqui na frente, igual os outros passos Sai Ok? E aí 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 E aí